Fala aí pessoal, aqui é o Eduardo Brás, você está no canal Eu Jogo no Gol e hoje eu vou fazer a análise pós-jogo da minha Roche M1, tá? Que é o nosso famoso teste de campo, aonde eu fiz aqui 5 jogos com ela e eu filmei algum deles. Então, vamos lá, roda o vídeo pra mim! Tchau! 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 E aí, gostaram do vídeo? Bom, antes de falar aqui da Roche M1, o que eu achei dessa luva vou falar pra vocês aqui dessa camisa que eu estou vestindo camisa de goleiro do Barcelona, até a Steger usa essa camisa olha que camisa linda inclusive eu vou mostrar atrás pra vocês, olha está personalizada com o meu nome muito bacana, muito, muito legal essa camisa, chama bastante atenção e é muito elegante, um corte, um caimento muito legal então eu estou pensando inclusive em colocar esse tipo de camisa à venda lá no meu site o que vocês acham? Eu consegui um fornecedor na qual ele personaliza esse tipo de camisa ou com a logo do seu clube, ou sem logo, sem patrocinador, como você quiser mas tem diversos modelos, eu estou pensando em colocar lá no meu site fala aí o que vocês acham Bom gente, camisas à parte, eu vou voltar aqui pra minha M1 quero falar pra vocês que é uma luva que me surpreendeu bastante primeiro por quê? porque quem acompanha o meu canal já viu que eu testei eu tinha uma Roche Repulse Deluxe Palma G2 a Deluxe é a top dessa linha aqui e é uma luva que eu não gostei muito o grip não me atendeu eu não achei um grip fantástico e tudo mais pelo preço que custa a luva então eu acabei até vendendo essa luva, acabei não usando muito e eu resolvi dar mais uma chance pra Roche porque o Leonardo Ramalho me falou que essa palma M1 é melhor do que a palma G2 a M1, pra quem não sabe, ela já foi a palma top da Roche depois lançaram outras palmas mas eu resolvi dar uma chance e eu quero falar pra vocês que me surpreendeu bastante gostei demais dessa luva tanto que eu fiz com ela 5 jogos antes de fazer aqui essa análise pra vocês e eu vou falar pra você a minha impressão primeiro, o que me surpreendeu muito foi o grip dessa luva, gente como vocês viram, no segundo vídeo do teste de campo eu fiz um jogo de campo e uma hora antes estava chovendo e o gramado completamente molhado como era gramado sintético estava cheio de bolinhas, de borrachinhas pretas e a bola completamente suja dessas borrachinhas pretas e mesmo assim, com a luva molhada com a bola molhada, com a bola suja vocês viram no meu vídeo que eu brinquei com a bola eu conseguia segurar a bola com uma mão com a outra mão, batia no chão, pegava com uma segurança total e durante esse jogo também eu fiz vários encaixes durante o jogo sem nenhum problema então é uma luva que me passou bastante segurança o grip dela molhado, incrível, gente muito recomendada pra chuva, pro seco e tá de parabéns, gente realmente me surpreendeu a Royce M1 com certeza saindo outros modelos M1 eu vou comprar também e então, eu ouvi falar também a questão da resistência dessa palma essa palma, ela me falaram até que ela era boa pra jogar no gramado sintético porque é muito resistente esse látex M1 e de fato é resistente, gente porque após 5 jogos eu vou mostrar pra vocês como é que está a palma bom, ela tem um pequeno arranhão aqui no meio não sei se vai dar pra ver vou tentar mostrar pra vocês aqui um pequeno arranhãozinho aqui e nessa palma aqui tem um pequeno arranhãozinho nesse lado aqui bastante pouco realmente é uma palma muito boa, gente tem gripe e tem resistência realmente me surpreendeu sem contar que é uma luva muito bonita chama muita atenção mesmo e confortável essa daqui ela é um tamanho um tamanho 10 e ela fica um pouquinho grande pra mim o tamanho 10 da Roche um pouquinho só mas ela sobra apenas assim nos dedos na ponta dos dedos porque de resto ela fica muito boa muito bem justinha apenas na ponta dos dedos isso pra mim não atrapalha em nada inclusive eu gosto de jogar com a luva levemente maior então se você usa 9 pode comprar tranquilo se você usa 10 também pode comprar e eu tenho algumas unidades essa daqui é a venda do nosso site entre lá no site eujogo no gol.com.br tem algumas à venda é uma oportunidade muito boa porque essa luva ela ela como eu disse ela pra mim ela é melhor do que a palma G2 e ela tem um preço bem menor do que uma uma Roche G2 então é uma oportunidade pra você que quer comprar uma luva boa da Roche uma luva profissional eu indico bastante essa Roche M1 tá bom gente então se você gostou da luva tá o link aqui pra você comprar se você gostou do vídeo dá aquela curtida se você não é inscrito se inscreve no canal pra poder receber todas as novidades e eu vejo vocês claro no próximo vídeo valeu fui